Ó, chapéu tá tudo aqui, vocês podem ver ó, chapéu rosa, queijo E aí galera, que fala aqui é o Zero, sejam bem-vindos ao meu canal Antes de começar o vídeo desse lado, inscreva-se no canal para mais vídeos assim E se você gostou desse vídeo, dê seu like Se você não gostou, comente porque você não gostou pra não poder tá melhorando Pessoal, esse vídeo aqui é sobre SkinGat SkinGat, é SkinGat, tá? O link pra download da SkinGat vai tá na descrição E pra PC também, tá? Vai tá pra Android e pra PC Então, vocês só baixam aí e depois entram É fácil de baixar, vocês baixam e depois entram e já vai tá tudo grátis, tá pessoal? E no PC você tem que extrair, você tem que baixar o in-ra Você pesquisa na internet aí Baixa o in-ra, você extrai e entra que também já vai tá tudo grátis Mas no PC eu não vi tantos SkinGat quanto tem no Android Vocês comentem aí por que eu não vi isso Então, você sai aqui ó Sai, aperta a bola na partida Vou criar uma partida local aqui, rapidão ó Quero a partida local, pronto, tá entrando Entrou Agora eu vou aqui no computadorzinho Ó, chapéu tá tudo aqui, vocês podem ver ó Chapéu rosa, queijo E aqui tem já tinha, eu acho Já tinha também Ó, tem esse botãozinho aqui Tem unicórnio Deixa eu ver o que tem mais pra baixo Acho que é só isso, né pessoal Ó, vê esse negocinho aí novo Tá aí, tá tudo liberado pessoal Gratisinho aí ó Ó, o petinho da Twitter Petinho no computador não tem esse petinho na Twitter Não sei por que, como é tipo que não tem Trash, visual, quer dizer, tá tudo aí ó O robôzinho Eu sou o unicórnio robô Rosa E pessoal, se você for o vídeo Espero que tenham gostado Ó, tudo aí Tamo junto Deixa o like pra tá ajudando Pessoal, que esse vídeo não vai monetizar Eu acho Então, tamo junto Tô indo nessa E... E fui 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 Fui